Há! Voltei! Estou de volta, meus amores! Eu sei que vocês vão querer me bater, me xingar, sair do meu canal, mas calma. Se você aí, você, você, não sabe por que eu sumi, é porque você não curte a fanpage do meu blog, do meu canal. Tudo o que acontece, gente, eu conto lá. Lá. Vou contar pra vocês o que aconteceu, porque eu tô sumida há mais de um mês sem postar. Pra você que não sabe, né, pra você que tá desatualizado aí por que eu sumi, não foi por minha culpa, tá? Eu não parei de gravar porque eu não queria, porque aconteceram coisas que me impediram completamente de gravar. E hoje eu vim contar aqui pra você, ó, pra você que tá assistindo esse vídeo agora. Eu não abandonei vocês, viu? Eu não abandonei o canal, tá louco? Você tá louco? Jamais, jamais. Não teria nenhum motivo pra isso, né? Gente, pra você que não sabe por que eu fiquei um mês assim, é porque o lindo do meu computador, que está ali, bem aqui, que vocês não estão conseguindo ver, deu pau. O meu computador, ele deu um pau aproximadamente dia 20 do mês passado, tá? De junho. Tava ligado normalmente, desligou porque acabou a energia. Acabou a energia e óbvio que ia desligar, porque eu não tenho negocinho, né, que eu devia comprar porque daqui a pouco meu computador queima a ifo. Ele desligou e eu nem liguei pra reiniciar ele porque eu realmente não tava usando. Quando eu fui reiniciar ele à noite pra fazer o quê? Pra comprar o meu ingresso do meu show, da Bangers, da Miley, né, diva linda. Vamos amar ele. O bonitão não ligava. Não, mentira, ele ligou, eu coloquei minha senha, aí quando eu apertei, apertei, apertei. Quando eu apertei Enter, travou o meu computador, ficou. Ficou um tempão, gente. Aí eu fui, forcei o desligamento, fui ligar de novo. Aí pronto. Aí o bichinho me... Ai, meu Deus. Aí já era. Aí o bicho pegou. Pra quem tem o Mac sabe que ele só... Quando ele vai ligar ele aparece a maçãzinha numa tela branca e embaixo fica lá, carregando. Não saía daquilo. Eu acho que eu tentei fazer, ligar e desligar ele umas 15 vezes sem mentira nenhuma. Eu fiz isso mais de 15 vezes, eu acho, de tão desesperada que eu tava. Fui procurar comando, né. Fui lá procurar os comandinhos no site da Apple, no suporte. Não ligava. Fiz vários comandos, fiz uns três. Até que eu fiquei até com medo de ter resetado meu computador e eu ter perdido todas as minhas coisas. Vou lá ligar na Apple, né. Ah, então, moço. O meu computador ele não quer ligar. Ele tá na tela cinza. De inicialização não sai. Já fiz tal comando, tal comando. Ele não reinicia. Não liga. O que eu faço? Aí, ó. Aperta tal, tal, tal. Já vai eu bonitona por trás. Aí, ó. A gente não pode dar mais suporte pra você porque o suporte da Apple quer é só de três meses, tá. E você já tem o computador a mais tempo. A gente vai estar enviando pra você por e-mail o link do suporte da Apple. Então, no site você faz aí na sua casa. Depois de uma semana parado, uma semana já que ele tava parado, levei na Apple, né. Na assistência. O moço de lá não conseguiu ligar. Ninguém fazia aquele computador ligar. Ele não tinha feito backup. Ele falou, ó. A gente vai ter que deixar aqui pra sua máquina ir pro laboratório. Pra isso, pra aquilo, pra gente estar analisando. O técnico ver qual é o problema. Dentro de 15, 20 dias, a gente vai estar te ligando pra falar o que aconteceu e pra você autorizar a gente a fazer o reparo. Peguei o documento, tudo. E aí, no documento eles dão os sites e você pode estar acompanhando o que eles estão fazendo no seu computador. Entrei quase 12 dias no site e nenhum dia foi atualizado. Já tinha passado 40 anos e meu computador tava lá, aguardando. Ah, não. Aí me deu sangue no zóio. A última semana do prazo. O celular do Eduardo deu problema, né? Deu problema não. Veio com defeito. Olha isso. O celular, iPhone 5S, veio com defeito, gente. Então, vocês olhem todos os detalhes físicos do celular, porque vai, né? Fui lá, porque eu já tava louca. Já tinha que levar o celular do Eduardo também e tudo. Daí a gente já foi. Falei, ó, moço, é isso, isso, isso. Meu computador já tá aqui há 20 dias. E era pra vocês terem me ligado. No site não tô atualizando. Preciso do meu computador. Aí ele, ó, pô, vou lá olhar. O bonito me chega, falando que meu computador ia ser analisado. Hoje. Hoje, no dia que eu tava lá, tá? Depois de 20 dias que meu computador tava lá, eles queriam tá analisando naquele dia que eu fui. Era pro meu computador já tá pronto. Aí eu falei, moço, como assim? Não. Meu computador já tá aí há, ó, dias. Eu sou bem... Eu não tenho paciência, gente. Eduardo, tipo... E hoje eu não tenho paciência. Beleza. Anotou meu número e falou que ia me ligar ainda hoje, porque o técnico não tava lá. O técnico não tava na assistência. E quando o técnico não chegasse, ele ia perguntar do meu computador. Aí me ligou à noite falando que o meu computador tinha dado um não sei o que lá no sistema, no software. E eles iam ter que reinstalar o Mavericks, eu acho, alguma coisa assim. E perguntou se eu tinha feito o backup. Eu falei, não, moço, não fiz o backup. Ou seja, eu perdi tudo no meu computador. Tudo. Tudo, 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 tudo. Ou seja, eu me fudo. Perdi tudo, mas aí era o único jeito de eu ter o meu computador de volta. Era reinstalando o sistema. Então eu falei, moço, reinstala, que eu já vou buscar meu computador. Ele falou, ó, você já pode buscar no dia seguinte. Aí fui ontem com o Eduardo buscar o meu computador. E o meu bonitório está aqui. Claro que tá sem nada, né? Não tem foto, não tem bosta nenhuma ainda. Mas pelo menos ele tá aqui. Aos poucos eu volto com ele ao normal. Já baixei o iMovie. Então eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. Com o meu computador de volta, apesar de estar, tipo, limpo. Mas ele tá aqui e eu espero que ele não dê problema tão cedo. E uma coisa que eu fiquei muito brava, gente, é porque ele tá na garantia. Eu tive que pagar 100 reais pra arrumar ele. Olha que sacanagem da Apple, né? Gostei, ó, garantia só pra peça. Olha isso. Coisa do sistema eles não garantiam. Que merda, né, de assistência. Então é isso, meninas. Meu computador ficou mais de um mês parado. Mais de um mês quebrado. Praticamente um mês na Apple. Então foi por esse motivo que eu não gravei vídeo pra vocês. Vocês falaram, ai, meu, grava no iPhone. É, edita aí algum outro computador. Gente, mas o meu iPhone tá muito ruim. Ele não tem mais memória. É, não consigo nem gravar vlog pra vocês. Porque eu não tenho memória mais no meu celular. E outro computador que eu tenho aqui é o meu antigo. E foi por isso que eu troquei ele. Porque ele não aceitava mais nenhum tipo de editor. Então foi por esse motivo que eu comprei o iMac. Então não tinha jeito mesmo de eu gravar. Eu tentei gravar pelo celular do Eduardo explicando. Fazendo esse vídeo aqui explicando pra vocês o que tinha acontecido. Mas, o que acontece? Bem no dia que eu tava gravando, eles entraram em contato comigo falando que meu computador já tava pronto. Então eu achei que nem valia a pena postar. Então é isso, gente. Agosto, eu espero que tenhamos muitos vídeos aqui no canal, né. E se o meu computador não der problema de novo. Mas vamos orar pra que não aconteça isso, né. Então meninas, por favor, deixem aqui nos comentários desse vídeo quais vídeos vocês querem ver no canal. E espero que vocês ainda estejam me acompanhando e não tenham me abandonado, tá bom. Porque eu nunca abandonei vocês. Eu sempre estive na fanpage conversando com vocês, fazendo vontade de comida e muitas outras coisas, tá bom. Então é isso. Deixa aqui nos comentários os vídeos que vocês querem ver. Espero que vocês tenham entendido. Eu tô de volta. Tô de volta. A gente se vê no próximo vídeo.